E aí, família! Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal Já mete o dedo nesse like, tá? Vamos bombar esse vídeo de like Porque hoje a gente vai fazer o quê, Tieta? Um almoço de domingo Viemos aqui no supermercado Tieta vai comprar as coisas, né? E aí a gente vai registrar tudo pra vocês Esse nosso almoçém, né, gente? Vai ser uma coisinha bem bacana Bem bacana mesmo Já tá o almoço no domingo, tá? E o barco mesmo Já veio pegar o carrinho pra poder Carregar a Júlia e pegar as coisas, né, gente? Senão não dá pra fazer as duas coisas Porque a bonita ainda não anda A gente vai gravar aqui bem rápido Pra poder, a gente vai almoçar 4 horas da tarde Porque dia de domingo lá em casa É café da tarde, né? O gosto não A gente já tá até acostumado, gente A primeira coisa que a gente faz quando chega aqui É pegar o forrinho, gente, pra forrar isso aqui, ó Porque como fica lá o carro Aí fica sujo essas coisas Tem muita gente usando Aí a gente vai forrar aqui Eita, gente, que vai levar queijo coalho Eita, tá ousada mesmo Tá com dinheiro, gente Deve ser, meu amor Que o povo só vem comendo Ó, é mentira Isso daí é aquela velha história Mandou eu botar no lugar, gente Conversa fiada Daqui ele não volta mais pro nosso carro, amor Mentirosa, gente Mandou a gente pegar e botar lá de volta Falou mesmo Falou mesmo Eu já fui tão iludido dessa forma Mas eu, eu sou mamãe, cara Eu vou levar Eu já fui tanto iludido dessa forma na minha infância Que eu tenho até traumas, sabe? Depois a gente volta Nunca mais voltamos Eu vou voltar, eu juro, gente Eu vou ficar até vendo É porque ela perdeu as palavras, sabe? Ela perdeu até as palavras Não fez não É porque eu esqueci o privado macarronese É macarrão, né, meu amor? Já tem É macarrão Azeitone Passes Ah, tá É melho Não é melho, não É milho Sim, isso Melho É sem milho Isso, isso, isso Olha, gente Naquele dia não levou Deixa eu te ver no seu vídeo Porque eu gostava Essas geladeiras Tem chantilly gelada Você tá pegou o milho aqui, ó Que tá três e pouco Aí jogou pra minha calculadora Que é um pra macarronese E um pro vinagrete Ah, tá Ela vai já pra calculadora dela Pra ela não se perder na conta, né, gente? Sim Não passar vergonha lá na frente E faltar dinheiro Porque a mamãe sempre pode deixar com as coisas, beleza? Ficar com a vergonha, tadinha Eita, gente Que hoje o nosso maxilar vai ter um descanso, ó Hoje não vai ter treino de queixo, gente Porque a gente vai levar, ó Pecanha, gente Hoje é um amartigado e a carne Se você tirar isso daí Aqui, essa é picanha, sua analfabeta? Aqui, picanha, sua analfabeta Picanha pra tirar Ah, tá Você tá falando pica aqui em cima É porque tá escrito pica aqui Aí, ó, ela vai levar essa carne aqui, gente Que é pecanha, gente Preparados pra ver papai Com a boquinha vazia Martigando isso aqui E vai ser um louço Papai vai se sentir martigando tudo, hein? Olha, gente A fila do INSS tá muito grande Pra gente esperar A gente vai dessas daqui mesmo, ó De bandejinha Porque é mais pra almoçar Não é pra fazer coisa grande assim, ó A gente vai pegar essas bandejinhas mesmo Porque a fila tá muito grande Eu vou pegar assim Vai levar o carvão, né? Vamos Vamos pegar o carvão aqui, gente Que tá 13 reais Nem 30 reais E a gente já pegou aqui, ó Três bandejinhas dessas aqui de linguiça E tem essa daqui que é de porco E a carne Agora a gente vai atrás das outras coisas que tá faltando Olha aqui da minha cara Eu tô levando bastante assim Porque não tá só eu, fraco, papai e Tony As crianças tomaram também E o que sobra é que tá achando Sim, aí a gente vai agora pegar as outras coisas que tá faltando pra comida E pra o churrasco também Vamos levar essa pastas aqui, ó Aqui tá o olho da cara, tá 5 reais Mas é a mais barata que tem aqui E aí a gente vai levar uma só Porque tá 5 pilas Não é não o tempo Sim, e que ninguém tem lá no armário mesmo Se tiver azedo eu moro Lá tem algumas, eu acho Não, tem um pacote que você comprou no vídeo do Quimentão Ah, é Ah, então lá tem A gente vai levar só mais um pra inteirar o que tem lá Tem o mais barato Voltamos aqui pra pegar a Regina, gente Ok, gente E aí? A boca foi feita pra comer Queijinho, qual? Vamos ver se não tem um de 19, né? Acho que não tem não A mesma coisa os valores Essa aumenta Tá bom, o queijinho e o presunto e vamos pra casa Arrasou Pra quem tô aqui? Olha o iribigo querendo O iribigo tenta me derrubar Mas ele não vai conseguir Você que eu tô cantando pra você Que você falou que eu só ia filmar Eu sei, mas eu voltei aqui com ela Sim, filha E pra finalizar, gente Vamos levar o presunto daqui Porque a fila tá muito grande, ó Tá tipo fila de INSS Pra pegar o pagamento Com os coroas, hein, chefe? O refrigerante O refrigerante a gente vai comprar lá perto de casa mesmo Que gelado E aqui a gente vai ter que levar aqui Só esse mesmo? Sei Tem certeza que o macarrão é só esse mesmo? Eu tô falando ele, menina Só? Só um? Acabou que quase que a gente esqueceu, gente Do bom diário A gente tá lá na fila Eu tive que vir aqui Pra mim poder pegar Pra lá na frente Eu vou pegar aqui E vou ter que ir correndo pro caixa Porque Tita já tá lá Tita mandou eu vir pegar, gente Mas não me falou quantos que eram Aí eu tô levando os dois por garantia Pra mim não precisar voltar aqui Resumo da brincadeirinha de domingo, gente 206 O que você acha disso? Menina, mas assim Eu já nem me assusto mais Já não tenho as coisas tão várias, gente Se você quer comer hoje Você tem que desembolsar Não tem pra onde correr, não, gente Tem um negocinho de azeitona Do pequenininho Com caroço ainda Quase oito reais Dois negocinho de azeitona Dá 14 reais Quando você vai passando as coisas Você vai botando do menor para o maior Seu batimento só vai aumentando, gente No final você tá quase infartando Quando tá terminando de passar Vamos ali Eu não sei se eu tiro o dinheiro Não, deixa aí Aí agora a gente vai chamar o carro Para a gente poder Eu não sei se eu tiro o dinheiro Se eu fiquei com 10 reais Na conta Foi muito no carro Vamos chamar o carro Para a gente poder ir embora agora É para começar os preparativos Que a gente vai almoçar até Caramba, gente A protagonista chegou Sim, gente Já é pecoia Temos aqui as nossas carnes Que a gente vai provar hoje De gostar nesse almoço Aí tem aqui, ó Uma pequinha, né Papai tá botando aqui na churrasqueira Mas caramba Eu tô botando aqui na churrasqueira Aí aqui, gente, ó Tem o pãozinho de alho Que vocês viram lá Que a gente pediu Tem o queijinho coalho, gente Que vai ser nossa primeira vez degustando Sim Não é não, Tita? E aqui tem uma linguicinha Suena, né Que eu acho que nem tem novidade Porque é queijo Sim Uma linguicinha suena Que é da família de Tita A de frango Que é da família dessa cadela Bovina Uma linguicinha bovina E uma coxinha, né, gente? Que bovina, Flávia Suína Suína é de frango Não, suína é essa E a de frango É a mascarinha Ai, tá na boca Tem dois tipos de linguessas, sabe, gente? É, é, é É de poço de frango Ó, estamos todos aqui Maria Antônio tá ali Juju Juju Gente, vamos mostrar o nosso almoço pra vocês Arrozinho Farofinha Vinagrete E macarronese Ai, e o churrasquinho Que daqui a pouco vai começar A churrasqueira tá assandendo ainda Sim, Flávia Já apresentou pra vocês Minha pica É que eu vou parar Porque vão falar assim Nossa, parece que nunca comeram pica É a segunda vez que a gente come Gente, ó Gente, ó Já colocamos aqui algumas carnes, ó Linguiça Coxinha Carne Aí, ó Tita já colocou alguns queijos aqui Pãozinho de queijo Pra gente poder almoçar Tá ansiosa? Tá ansiosa? Tá ansiosa? Tá ansiosa? Tá ansiosa? Tá ansiosa? Dá pro Churri, dá pro Churri Dá pro Churri A Tauba A Tauba A Tauba com carne tudo no chão Já pensou? Caiu uma bacia de carne aqui Que o que nós vamos fazer Eu bato nele Eu também vou cair um batendo em você, filha Ó, quem quiser Já tirou no almoço Já tem carne aqui, ó Tá queimando, tá não? Tá queimando direto aqui Fumaçada, gente, ó Já botei minha comida aqui, ó No pó de sorvete Que eu gosto de comer Tranquilo Que no prato Fica caindo pra fora a comida Que eu como sem controle, não é não, Tita? Aí aqui, ó É, tô esperando carne agora Pra não poder almoçar Gente, vamos finalizar o vídeo, né? Estamos aqui só queimando mais um cadinho Já tá todo mundo aqui almoçando Sim, eu vou almoçar agora com Jesus E depois que bate um rango desse A gente faz o que, Fra? Dorme, né? Dorme, né? Porque dá aquele cansaço Tô até falando, segurando Que ele viu uma farofa Querendo saltar pra fora Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Para não perder aí o vídeo aqui do nosso canal Eu repeti em cima de mim É isso, gente Vou almoçar agora E até o próximo vídeo E aí